O Maestro Laércio Diniz, que é da Orquestra Holandesa New Netherlands Orchestra e da Orquestra Filarmônica do Brasil, com um currículo maravilhoso, um trânsito pela música erudita, pelo meio acadêmico. Boa tarde, boa noite, enfim. Esse momento aqui, para mim, é bastante importante, por vários motivos. Um deles é, primeiro, que o Alessandro Bogo Maneiro, um grande amigo meu, ele é uma das pessoas que assumiu também a direção da orquestra. E vir aqui, em Goiânia, representa estreitar mais ainda esses laços de amizade. Eu vi que agora o trabalho que vocês estão realizando é um trabalho que está se tornando uma coisa de âmbito nacional e internacional, assim como artistas muito bons que estão começando a vir para cá. E parabéns. Nós achamos, de fato, estamos de parabéns com o Centro Cultural Oscar Niemeyer e a Orquestra Filarmônica de Goiás poder contar com a sua participação nesses eventos, que foram dois nesta temporada. O de domingo, lá na Sala Belquise Penciere, e o de hoje, no Teatro do SESI. Que impressões o senhor tem desses eventos? As impressões que eu tenho, elas foram várias, mas todas elas muito boas. Começou primeiro com a questão da orquestra em si, que ainda não é a orquestra do jeito que ela será, ainda está uma orquestra pequena, mas com uma qualidade excelente. Ela tem uma característica muito interessante, que é uma orquestra que vários instrumentistas estudam com o mesmo professor. Isso é uma coisa muito difícil de você conseguir. Então, você cria uma unidade muito grande, uma unidade musical, uma unidade técnica. O trabalho do maestro Eliseu e o trabalho do Alessandro, nesse sentido, é fantástico. E esse foi o primeiro grande bom choque, vamos dizer assim. E logo em seguida, toda a questão da formação de toda essa instituição, que está começando agora, o que me pareceu bastante é que as pessoas estão muito interligadas. Existe um movimento grande, totalmente positivo, para que isso aconteça. Isso em curto espaço de tempo, geralmente, a gente vê muitas brigas, muitas discussões, e não uma coisa está totalmente positiva, indo para um momento muito positivo. E a terceira coisa, quando eu cheguei no espaço, que é um espaço maravilhoso do Niemeyer, com uma acústica surpreendentemente boa, porque um espaço daquele, a gente incorre em vários problemas, geralmente, e ele precisa só de alguns ajustes, mas é uma acústica já muito boa. E tivemos a surpresa de ter, eu acho que mais de 700 pessoas, na primeira vez que a orquestra toca, foi realmente muito emocionante. É, dentro dessa ótica, desse otimismo que o senhor está nos passando, e fatalmente o senhor deve ter notado algumas falhas, quer dizer, é claro, a orquestra está em fase de construção, ela tende a crescer, preservar a qualidade, etc. Que dicas, que sugestões o senhor pode deixar aqui para o Oscar Niemeyer e para a Orquestra Filarmônica? Isso é muito difícil, assim, que dicas, porque, na verdade, eu já, de conversar com os dois maestros, conversar com a Ana, eu já cheguei a ter uma visão, basicamente, do que eles estão fazendo. E dar uma dica aqui, significa repetir aquilo que eu já sei e que eu não posso contar também, tem muitas surpresas boas por aí. Então, assim, o que eu posso falar é o que vai acontecer. A orquestra vai crescer, em termos acústicos, me parece que vai ter uma estrutura para isso, atrás do palco, a estrutura artística está fantástica, porque a orquestra está se formando e já estão vindo vários excelentes artistas aqui, quanto a isso, não tem absolutamente nada para falar. Eu acho que eu não tenho nada para falar, porque tudo que eu for falar vai ser contar o segredo do que vai acontecer e coisas muito boas. Não quer antecipar o final do filme? O final do filme, o melhor é o começo do filme. A surpresa vai ser melhor do que já está agora. Está certo, mas muito obrigado, seja muito bem-vindo a Goiás. Obrigado, eu que agradeço, tudo de bom. Apareçam nos concertos, vale a pena. Obrigado. 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 Obrigado.